O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado na estrada vicinal do assentamento angolar próximo ali ao Rodoanel, zona sudeste da nossa capital Terezina. A jovem de 24 anos de idade era do bairro Santa Luzia, na região ali da tabuleta zona sul da nossa capital Terezina. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira, quando enviou uma mensagem para a mãe dela, quando enviou uma mensagem para a mãe dela, 5 horas da tarde, dizendo que iria viajar para conseguir um dinheiro. A família registrou um boletim de ocorrência, falando do desaparecimento dela, da jovem, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E hoje, infelizmente, olha aí, gente, olha aí a menina aí, olha. Infelizmente, ela foi encontrada nessa situação aí, carbonizada. Jovem, bonita, um futuro pela frente. Vincado, viu? Proaldade. Pai, ninguém tem mais a maior prova que a gente tem meio que feito o Cardoso aqui.